Análise do fechamento do mercado Ibovespa e dólar em alta Fechamento do dia 17 de julho de 2024 O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou o dia com uma alta de 0,26%, atingindo 129.110,38 pontos. No mercado de investimentos, fundos atrelados ao desempenho do índice observaram uma significativa movimentação por parte das corretoras estrangeiras, que atuaram na compra com um valor total de 114 milhões de reais. Em contraste, o dólar fechou o dia cotado a 5,50 reais, com uma alta expressiva de 1,17%. As corretoras estrangeiras também se destacaram nesse cenário, realizando compras no valor de 13 milhões de reais. Maiores compras do dia As 10 ações mais adquiridas no mercado foram as seguintes Raiz 4 BBDC 4 B3SA 3 Abel 3 Usin 5 Pomo 4 Kmig 4 SUS 3 LWSA 3 Ciel 3 Maiores vendas do dia Por outro lado, as 10 ações mais vendidas foram APF 3 CVCB 3 COI 3 ITSA 4 HBSA 3 BAU 3 DHIA 3 Petróleo 4 IFCM 3 Gol 4 A movimentação das ações reflete uma variedade de estratégias adotadas pelos investidores, com destaque para as operações em setores diversificados. Observações finais Para aqueles interessados em um estudo diário e detalhado dos dados do mercado financeiro, o site www.fsinvestments.com.br oferece análises completas e atualizadas. Disclaimer, o conteúdo deste artigo, assim como o do site mencionado, é meramente informativo e não representa em nenhum momento uma indicação de compra ou venda de ativos. Todos os dados e análises são destinados à observação empírica com caráter científico. Disclaimer, o conteúdo deste artigo, assim como o do site mencionado, é meramente informativo e não representa em nenhum momento uma indicação de compra ou venda de ativos. Todos os dados e análises são destinados à observação empírica com caráter científico.